Ginástica artística e seus aparelhos. O objetivo é identificar e experimentar a possibilidade de movimentos nos aparelhos oficiais ou adaptados, utilizados na ginástica artística feminina e masculina. As mulheres competem em quatro aparelhos com características diferentes. Trava de equilíbrio, paralelas assimétricas, mesa e solo. Trava de equilíbrio consiste em uma barra de madeira revestida que fica a 1,25 metros do chão, tem 5 metros de comprimento e 10 centímetros de largura. A flexibilidade, o equilíbrio e a plasticidade são algumas das principais características dos movimentos realizados nessa prova. Paralelas assimétricas. Esse aparelho é composto de duas barras de fibra de vidro revestida com madeira. Uma mais alta com altura entre 2,20 e 2,50 e outra mais baixa entre 1,40 e 1,70. Os movimentos são sempre realizados em suspensão entre as duas barras, envolvem giros, câmbios, largadas e retomadas. Mesa. Possui 1,20 metros de comprimento, 95 centímetros de largura e 1,25 de altura. Para as mulheres. Esse aparelho mais novo da ginástica substitui o antigo cavalo em razão da grande evolução dos saltos. Os atletas alcançam a mesa por meio de um aparelho acessório. O trampolim de madeira. Os movimentos são feitos em 5 etapas. Corrida, voo inicial, feito com a ajuda de trampolim, apoio na mesa, voo final e aterrissagem. Solo. Esse aparelho é constituído de madeira, molas e carpete. Traz-se de um quadrado de esporto no chão, cujo lado tem 12 metros. Com acompanhamento musical, o ginasta deve apresentar uma coreografia a um tempo mínimo de 70 segundos, máximo 90 segundos. Essa apresentação conta com movimentos acrobáticos e saltos. Os aparelhos masculinos são 6. Cavalo com alça, paralela simétrica, mesa, barra fixa, solo e argolas. Cavalo com alça, estrutura de aço revestida de tecido maleável, 1,60 metros de comprimento, 35 de largura, 1,15 de altura em relação ao chão. Esse aparelho possui duas alças, cada uma com 12 centímetros de altura, fixada ao centro e ajustada em distâncias que varia de 40 a 45 centímetros entre si. Os atletas realizam movimento de tesouras, rotações, giros e parada de mãos, com o apoio das mãos nas alças e no corpo do cavalo. Paralelas simétricas. Aparelho composto de duas barras, disposto lado a lado, à mesma altura de 1,95. Essas barras, feitas com o mesmo material das paralelas simétricas e femininas, têm 3,50 de comprimento em distância. Elas variam de 42 a 52 centímetros, dependendo da largura dos ombros do ginasta. O movimento de giro, equilíbrio e rotação são realizados em suspensões e apoio das mãos e pernas, nas barras simultaneamente. Mesa. A única diferença para a parede feminina é a altura, 1,35 m. Barra fixa. Consiste em uma barra de fibra de vidro revestida com madeira que fica a 2,80 do chão. E seu comprimento é de 2,40. Os movimentos sempre realizados em suspensão, consistem em giros, câmbio, largadas e retomadas. Solo. O aparelho igual ao feminino. A única diferença é a apresentação dos atletas, que é feita sem acompanhamento musical. Argolas são compostas de uma estrutura de ferro, que suspende o ginasta a 2,75 m do chão. E dois cabos com argola de madeira na ponta, distante 50 centímetros entre si. Os movimentos de giro, rotações e equilíbrios táticos exigem muita força, principalmente nos membros superiores. Essas são as descrições dos aparelhos oficiais de competição. A ginástica artística praticada por homens e mulheres, em diferentes aparelhos oficiais, é uma modalidade que pertence ao programa olímpico, desde os jogos de 1936 realizados em Berlim. Portanto, a ginástica artística e seus aparelhos. Lembrando que vamos continuar nas próximas aulas com o conteúdo da ginástica. Portanto, esse é o nosso vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e comentem. Até o nosso próximo vídeo.